Salve galera, seja você muito bem-vindo ao seu homem, seu online, eu sou o Elton Ribeiro e no vídeo de hoje bora falar do notebook Lenovo IdeaPad Game 3 com processador Core 7 são 16GB de memória DDR4, placa de vídeo dedicada a nossa 1650 de 4GB, slot disponível em SSD M.2 esse cara aqui que eu tô falando pra vocês hoje, chegando bem pertinho aqui, é o que eu já havia dito pra vocês olha no detalhe, Idea Game 3i com nosso Core 7 da 10ª geração, esse é o 10750H, são 16GB de memória já instalado armazenamento em SSD também já armazenado aqui, nosso PC 4.0 na verdade, nossa placa gráfica dedicada de 4GB GTX tela em Full HD WVA que é o mesmo IPS, esse é o nosso Lenovo que também tem um slot disponível M.2 então você consegue colocar sim, até 3 unidades nesse cara, no detalhe pra vocês, dá uma olhada nesse touchpad touchpad muito bonito, Core 7 já da 10ª geração, placa de vídeo dedicada a nossa GeForce no detalhe pra vocês, esse teclado, olha que construção, sim, esse é um modelo com teclado retroiluminado modelo muito bonito, inclusive pra você colocar esse teclado funcionando, você pode apertar a tecla FN e aqui você consegue desligar e aqui você consegue aumentar a intensidade do brilho do nosso teclado então ele vem na cor azul, você consegue desabilitar pela tecla FN1 Lock e dá uma olhada nessa borda que borda é extremamente fina, esse modelo aqui tá trazendo também a nossa trava de segurança da nossa webcam você pode fechar ou você pode abrir pra determinar como você quer usar a sua webcam tela de 15,5 no detalhe que eu gosto de mostrar pra vocês, portas e conexões desse modelo aqui girando pra vocês aqui no detalhe, no nosso lado esquerdo do nosso notebook, a gente vai ter aqui do lado uma porta USB, chegando bem pertinho pra vocês aqui, dissipação de calor e olha só que construção legal, olha só como o equipamento é bem fininho, ele possui aqui uns cantos diferenciados canto meio arredondado, parte de baixo também do equipamento aqui pra vocês girando, vamos conhecer ele por dentro aqui, tô deixando ele carregar aqui porque eu quero mostrar pra vocês como ele carrega rápido ou devagar, mas bora lá, deixa eu soltar ele aqui da nossa tomada que eu quero mostrar pra vocês aqui a outra lateral, na lateral, na nossa lateral esquerda ou direita depende do lado que você estiver observando né, ele traz aqui onde tava ligado o nosso carregador carregador muito bom, ali tem um LED também de notificação, esse modelo traz a opção pra você ligar no cabo de internet aqui porta HDMI, conexão detalhe, conexão porta USB e a nossa conexão do nosso USB tipo C detalhe, esse USB tipo C aqui ele não transmite vídeo e ali tá pra vocês o nosso combo de fone e microfone onde tá essa setinha aqui é pra você resetar o seu notebook, a gente tem ali também o nosso LED de notificação de funcionamento, parte de baixo desse cara, pra vocês a configuração mais uma vez Lenovo IdeaPad modelo 15M, 15LM aqui pra vocês, vou deixar o link desse equipamento aqui pra vocês também e olha só, pezinhos emborrachados, muito bom, aqui embaixo tem a opção também pra dissipar o calor e eu já me adiantei aqui, eu já removi esses parafusos que eu sempre mostro pra vocês que eu vou mostrar pra vocês esse equipamento por dentro, como a gente vai fazer algumas atualizações inclusive eu coloquei um novo disco nessa máquina aqui, bora conhecer ele por dentro galera, após ter removido todos os parafusos que a gente vai fazer aqui agora pra fazer a atualização de memória, de HD, a gente vai utilizar um cartãozinho velho vou simplesmente inserir na nossa borda aqui e vou remover essa tampa pra gente conhecer ele por dentro após inserir o cartão aqui, a gente vai com a mão mesmo, vai suspendendo a nossa tampa aqui é bem simples assim mesmo galera, depois que você inserir o cartão ele vai soltar as travas e vai soltar a nossa tampa, olha só, essa aqui é a tampa, aqui são as travas que prendem ele então é bem simples, tá, tirando pra fazer manutenção mas por dentro a gente já pode observar aqui que esse modelo tá trazendo já instalado aqui pra gente 16GB de memória, as memórias que estão instaladas são as memórias da própria Lenovo memória aqui de 8GB cada pente, aqui você tem um pente de 8GB e aqui você tem pente 8GB totalizando 16GB, lembrando que essa máquina aqui, esse modelo específico ele consegue chegar até 32GB e olha que legal galera, essa máquina aqui, ela trouxe o nosso M.2 NVMI esse modelo aqui é o modelo da Intel, olha só o nosso PCI Express aqui tá a conexão pra gente, ele é ligado direto nesse slot aqui, olha só, deixa eu afastar um pouquinho ele é ligado direto nessa conexão aqui, aqui tá a nossa placa de rede, esse aqui é o nosso Wi-Fi esse aqui infelizmente não é Wi-Fi 6 e olha que legal galera, ele dá a opção pra me ligar até um novo M.2 então você pode ter esse disco aqui e mais esse disco eu adicionei esse Kingston aqui, que é um SSD de 2,5, esse SSD aqui é de 1TB então atualmente essa máquina ela tem dois discos de armazenamento mas eu posso colocar mais uma unidade, então ponto pra esse cara aqui aqui tá os nossos coolers, que é onde é responsável por dissipar o calor tá aqui os nossos caninhos né, que ele circula o ar quente, ele vem até aqui e joga pra fora aqui nesse espaço aqui, que é onde vai sair o calor do nosso notebook aqui embaixo você pode observar que ele tem a nossa placa de vídeo e também tem o nosso processador nesse espaço aqui onde ele tá reservado o que a gente vai ter aqui também seria a nossa bateria do Lenovo, uma bateria muito boa a caixa de som tá localizada aqui embaixo essa bateria aqui pra você ter noção, aqui a gente tem algumas informações por exemplo, olha só galera, aqui são 3.900 mAh é a bateria do nosso Lenovo, nosso Lenovo Ideapad, nosso Game 3 aí bora aqui correr, o processador tá trazendo um Core i7 já da décima geração beleza galera, então você abriu, adicionou mais memória, adicionou mais um disco e agora o que a gente vai fazer é fechar esse equipamento e colocar ele pra funcionar tá galera, já fixei os meus parafusos, lembrando que eu tô usando um carregador carregador muito bom, esse carregador aqui é de 135 watts, então a bateria carrega super rápido bora agora ligar esse cara aqui pra saber se ele vai ligar rápido, se esse cara é bom outra coisa que eu sempre gosto de mostrar ah tá, olha só que legal aqui, ele tem essa logo aqui na Lenovo, olha só ele tem um recorte aqui, olha só como ele é muito bonito ele tem esse recorte aqui nas bordas ali ele tem um desenho aqui como se fosse alto e depois ele vai, é sendo claro que é plástico então, detalhe, ele não mancha tanto teste de resistência que eu sempre faço com você olha só, muito resistente tá excelente esse equipamento aqui e o detalhe, será que ele abre só com uma das mãos? vamos fazer esse movimento aqui galera, sim, ele abre só com uma das mãos assim que você liga ele assim que você abre a tampa, ele já liga já acende aqui o nosso teclado já ligou, rapidaço agora é só logar com o nosso usuário aqui máquina devidamente ligada máquina devidamente configurada vou clicar aqui no meu Explorer e agora eu vou clicar aqui, olha só vou clicar sobre o computador que eu quero mostrar pra vocês os dois discos instalados em funcionamento eu tenho aqui um disco de 512 que é o meu M2 que já veio instalado na minha máquina esse aqui é o disco que tá instalado que já veio então, esse é o disco nosso M2 da Intel e agora eu tenho aquele Kingston que eu mostrei pra vocês de 1TB também instalado bora testar som saber se essa máquina tem um som legal vou abrir aqui pra vocês o meu navegador primeiro eu vou testar o webcam é pra ser mais rápido aqui depois a gente vai fazer os outros testes olha só, vou abrir a minha câmera aqui essa é a nossa webcam qualidade legal bora fazer uma gravação aqui do vídeo vou pedir pra gravar então, essa é a gravação da webcam que você tá vendo no vídeo aqui agora teste de microfone também teste também da webcam você pode observar que ela tem correções de cores se você fazer esse movimento então, esse é o teste da nossa webcam que tem resolução em 720p beleza câmera testada agora a gente vai partir pra quê? bora abrir aqui o nosso navegador vou utilizar aqui o nosso Firefox e de cara a gente já vai testar aqui o nosso som vou pedir pra abrir aqui o vídeo que eu já deixei salvo bora dar um play encher a tela pra vocês pra ajustar o nosso áudio a gente pode vir aqui fazer esse movimento vou botar no máximo é Galera, som muito bom, bora testar aqui a qualidade agora da nossa tela, que é uma tela WVA, que equivale sim a uma tela IPS. Bora colocar no mudo, vou escolher aqui a opção também para ficar em 4K. Vou encher a tela novamente para vocês e fazer aquele teste de alterar aqui a posição, o ângulo da tela, e você pode observar que ela mantém a coloração das aves, se eu mudar o meu ângulo de visão também, quando eu estiver olhando, você vai observar, olha só, que a tela continua com a fidelidade das cores, essa é a nossa tela WVA, que equivale sim, galera, equivale a nossa tela IPS. Equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês também, olha só, se a gente clicar no nosso teclado, vou minimizar aqui, da CTRL SHIFT ESC, está na tela para vocês aí, vou abrir aqui a nossa opção desempenho, aqui quando eu clico em desempenho, eu vou mostrar para vocês aqui novamente o nosso processador, no detalhe para vocês é um Core 71750H 2.6, lembrando que esse cara pode chegar bem mais rápido, memória instalada 16GB expansiva até 32, memória está trabalhando aqui na frequência de 2933 MHz, são dois slots ocupados nesse momento, aqui a gente tem também o nosso disco, que é o nosso SSD, que eu instalei, é o nosso Kingston de 1TB, nosso disco está vazio, eu tenho o disco 1, que seria o meu Intel, o meu SSD M.2G 512, a gente tem aqui também o nosso Wi-Fi, estou utilizando aqui o nosso Intel Wireless AC 9560, no detalhe para vocês ali, 802N, esse é o nosso rede sem fio, a nossa placa gráfica que eu tenho aqui integrada, vai ser a nossa Intel Ultra HD, e a nossa placa de vídeo dedicada sim, é a nossa NVIDIA GeForce, e a nossa GTX 1650H, lembrando que já existem outras versões também, se você digitar aqui no seu teclado, se você pegar aqui o Windows R, tecla de atalho, da DX Diag no seu teclado, inclusive é um teclado muito bom de se digitar, aqui ele vai subir a tela do diagnóstico do Windows, e ali para vocês, sistema hoje, que eu estou gravando o vídeo a quarta-feira, 19 de abril de 2023, está aqui o nosso Lenovo 82GC, mas sempre, sempre que você abrir aqui, por exemplo, o seu Explorer, pode usar o atalho também, o Windows E, botão direito sobre computador, e você vem aqui na opção propriedades, para você saber qual que é a configuração que está embarcada nessa máquina, eu tenho aqui, mais uma vez para vocês, um Core i7-10750H, 16GB já instalado, e eu estou aqui com o Windows 11 Home Single Language instalado. A última instalação que eu fiz nessa máquina foi aqui no dia 18 de 2022, galera, lembrando que essa máquina aqui, quem não assistiu o vídeo, eu estou com essa máquina há mais de um ano, máquina muito boa. Bateria, galera, bateria, olha só, estou novamente para vocês na carga, vou tirar ele da carga aqui agora, vou deixar ele aqui, mostrar para vocês aqui, vou clicar aqui sobre a bateria, e vou clicar aqui onde está 85%, e olha só para vocês na tela aí, aqui, e olha só na tela para vocês, 85%, aqui a tela está definida para não desligar, e aqui a gente consegue ver estimativo do que está consumindo, da nossa bateria, bateria aí que tem uma autonomia aproximadamente de 3 horas, porque ela consome um pouco mais, mas eu quero entrar aqui novamente para vocês, que eu vou deixar o link aqui abaixo, eu vou clicar aqui para vocês, o nosso Game 3, que eu já deixei separado no site da Amazon, para encher a tela, galera, é só a gente dar F11, engraçado, aqui é a opção para printar, mas olha só, aqui eu preciso usar a minha tecla FN para eu usar as teclas de funções, então tecla FN e a tecla F11, deixo a tela cheia para vocês, F11, atualmente a gente tem essa opção aqui, que é o Lenovo IdeaPad Game 3, o nosso Core 7, este aqui é um 11370H, também com 16GB de memória, 512 de armazenamento, de SSD, uma GTX 1650, 4GB, a nossa tela aqui em Full HD WVA, trazendo o nosso sistema Linux, esse modelo ali está trazendo aqui o nosso Shadow Black, esse aqui está trazendo o nosso Azul Camaleão, preço no momento que eu estou gravando esse vídeo, 5409 desse modelo, de repente você quer pegar um outro modelo que não seja esse daqui, novamente aqui eu vou mexer na minha tela para eu pegar essa opção aqui, que você também pode querer saber um pouco mais, é o modelo de fato que eu estou trabalhando com ele aqui, olha só o nosso Lenovo IdeaPad Game 3, lembrando que essa versão aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma opção mais detalhes, esse aqui na verdade vai até com 8GB, 9GB, mas aqui para vocês, olha só, Lenovo Game 3i, são a tela aqui em Full HD, 1920x1080, Core 7, 512, 4GB DDR4 expansível, que eu disse para vocês, até 32GB, mas a gente tem também modelos mais recentes, se você pesquisar aqui novamente na nossa loja da Amazon, você vai encontrar aqui, por exemplo, o nosso Core 7, já no valor de 5.889, claro que pode ter preços melhores, eu vou deixar o link aqui abaixo para você conferir também, esse aqui também está trazendo a nossa placa, deixa eu mostrar para vocês, a nossa placa GTX 1650, mas eu quero mostrar para vocês que tem ela com a 3050, para a gente ver o preço aqui, deixa eu correr aqui para a gente achar a 3050, e está aqui para vocês a 3050, que é que vale esse notebook Dell que eu estou utilizando aqui, esse notebook de trabalho, ele está trazendo aqui, olha só, esse já está trazendo um Ryzen 5, processador inferior a esse, né, então assim, processador ele não é tão bacana quando comparado a esse daqui, mas o notebook ele é muito bom, preço dele muito salgado, né, atualmente 7200, mas é uma máquina excelente, então esse é o notebook Lenovo Ideapad, se ficou alguma dúvida, se faltou alguma informação que eu não disse nesse vídeo, comenta aqui abaixo, se quer alguma recomendação, algum link aqui, comenta aqui abaixo também, notebook voltado mais, eu vou mostrar aqui para vocês o painel de controle, para mostrar o que eu uso nessa máquina aqui, painel de controle para vocês, olha só, na opção desinstalar programa, é um computador voltado mais para trabalho, olha, eu não uso esse computador tanto para jogos, vou colocar aqui ícones grandes, ícones grandes não, ficou meio exagerado, beleza, então olha só, normalmente é um programa que eu uso mais para arquitetura, a gente tem aqui o Autodesk, é o nosso Revit, a gente tem aqui o AutoCAD, né, aplicações que eu vou utilizar para essa máquina aqui. Então galera, uma máquina excelente, bom som, bateria ok, webcam ok também, é o que eu trago para vocês aqui, então se você gostou, ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, eu sou Elton Ribeiro, forte abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí